Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gavimaster e bom, hoje estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez eu trago High School, mas não é aquele lá todo bonitinho que todo mundo conhece. É um jogo que eu não sei muito bem o que é, é, eu só sei que nada sei, o nome desse cara aqui é Mike, como falou lá na introdução, pelo menos deve ser né, e ele é o nosso instrutor, vou ficar aqui, hello my teacher. Prontinho, todo mundo senta, sentado, tá, ele vai checar todos os estudantes aqui, atenção, Cris, alguma coisa, cadê? Ali ó, pandinha Te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te... Te-te o que? Te o que? Te o que? Me fala! Ele era o que? Pera. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso Me fale o que que é isso Meu Deus do céu, véi Que susto Noosa Ah, não Vou tentar de novo Bora lá, minha gente Entrei no ônibus Mas eu estou muito bugado Aí, boa Eu tava dando um stream leak ali e eu tava dançando Que isso, aquele cara tem uma máscara do Jason de bombom Sei lá, de doce Eita Aquele ali é o Cabeça de Fogo Ele anda muito estressado Cabeça de patinho O Hulk, que tá do meu lado Quem mais? O espadachinho ali, ó Com a espada dele Que isso? O que é aquilo ali? Oxi Se alguém souber me dizer aí Ficarei feliz em saber Porque olha, saber é a única coisa que eu não sei Bem-vindo a bordo Bem-vindo a bordo Ele tá dizendo que a gente vai ter um bom ocupamento Espero Meu nome é Mike E eu sou praticamente o instrutor da gente To school Welcome to high school, my friend E esse jogo foi inspirado em camping Camping, na verdade Ele tá ali na descrição do jogo Vocês podem ir lá conferir Eu vou deixar o link do jogo aí na descrição pra vocês Pra vocês quiserem acessar E já tamo aqui Tamo aqui seu professor Chamado Mike Esse Mike de hoje em dia Eita Alright Everyone take a seat Por favor Por favor Tá bom A gente tem que prestar atenção Calma Mike 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 O que? Pitukin X Jean PL Sarah Giuliani E quem mais? Star Scarlet Art Art Cop Meio Começou Bem Meu Deus Olha o monstro ali O monstro O monstro O monstro Tá ali Ih O monstro Tá aqui O monstro Tá aqui O monstro Tá aqui Corre Corre E aí Gente O monstro Não vem aqui Gostei Cadê O monstro Ganhamos Mentira Nem sei Let's Ah Tá Bora voltar Pra sala de aula Que eu saiba Tem um novo código Chamado Melon Melon Slice Não Pera Melon Slice Ok Sei lá O que que deu Não deve ter dado Nem nada Plutonem E Big Big Bo X LP Vamos ver Se Não Pera Eu tinha que ter tirado Tudo isso Antes Sei lá A chave está Escondida Em algum lugar Ah Em algum lugar Por aí O pessoal Acha ela Ah Alguém Achou a chave Tá E agora Pra onde é que é pra ir Meu Deus É pra ir pra cá Por aqui Desde quando Eita Corre Minha gente Uou O que que tem que fazer Agora Tem que entrar Aqui dentro Do ginásio Eita Espera eu Gente Ou Cê não me espera O meu Rapaz Agora eu vou Ficar aqui em cima Só de zoeira Eu sou Zoeiro mesmo Não é mesmo Eita Que que é isso Iberg Eu e a menina Nós estamos aqui Presos Nossa Tá em construção Aqui Esse local Que é isso Bora Olha Olha aqui Véi Mano Do céu Ih Tá tampado Aqui ó A gente podia Sair por aqui Oh my god Mano Eu vi que Alguma coisa De ter Monster Quem era o monstro Sei lá Eu sei lá Quem era o monstro Ok Uou É Parece que ele apareceu Aqui Parece que ele tampou Pra gente não Voltar mais A gente não sair Mas ele tem uma porta Peguei uma pizza Ah Eu queria mostrar a pizza Eu comi Ok Ah Se é inspirado em Camping Alguma coisa Pode estar Envenenada Ok Ah E a minha comida Tá envenenada Ai meu deus Gente me protege Me protege Eu não quero morrer Eu não quero morrer Eu não quero morrer Não Não Véi Não Não Véi A menina Ela disse que Tá assustada Ai meu deus Ai meu deus Meu deus Meu deus Do céu Véi Não sei Deve ter acontecido Alguma coisa Aí Tá Vamos ver Aqui o seguinte O corredor na frente Do ginásio Toma aqui Toma aqui Toma aqui Eu vou pegar as duas moedas Primeiro Peguei E peguei Não Que roubado Que você é Olha eu já tenho Bastante moeda Véi O que dá pra comprar Eu tenho um patinho No meu inventário Ok Meu chopping Olha tem até Dragão Velho Tem até a luz Inspirado Em como treinar Seu dragão Are they Open Open mesmo Só abre Abre de sésamo Que isso Really O poder Morreu Que? Como assim Véi Nossa Ninguém morreu Boa Que isso Olha aí Aqui tem umas portinhas Por algum motivo Sei lá Que isso? Eita Achei a chave E agora E agora E agora E agora Eita Abriu Abriu Escapuliu A chave Terceira Terceira Sei lá Terceira Sei lá O que Tem dois túneis Eu acho que eu vou nesse Run Eu não sei muito bem O objetivo desses túneis Não Mano A luz piscou Quando eu cheguei perto dela Ai eu vou levar um jumpscare Nesse labirinto Cadê? Eu vi uma Ah tá Eu vi uma moeda Que isso? Maintenance room Wow Verdade né cara Ah pera Tem que subir Desatentado Eita Peraí A inundação A inundação Subam meus amigos Ali ó Uma moeda Eu não vou deixar Passar não Não vou deixar 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 Pô velho Eu queria tanto descer ali Pra ver o que tem Sei lá velho Será que eu deveria mesmo? Ah tá Achei que aqui tinha Alguma moeda Alguma coisa assim Vem aqui Não menina É aqui Não Mano do céu Qual dessas que eu desço? Eu acho que é essa Zoom Desci E aí Dan Tudo bem E agora? O que a gente faz? Eu só desci Essas grades matam Por acaso? Não sei Open Eita Follow The lights Siga as luzes Bora seguir Meu amigo Eita Vamos logo Meu amigo Bora Dan Ali Tem outro Bora Seguir as luzes Sei lá pra onde Isso vai dar Olha aí Berg Chegamos Olha o moço lá Que isso? Que isso? Olha Ô louco O cara tá aqui Pra nos salvar Eita Eu acho que ele não tá feliz Com a gente não Berg Ih Bem que a Menina falou Temor deles Alguma coisa Continua Ô louco Tio Tá e agora Eita Abriu um negócio aqui sem querer Tá Deixa Bom galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Eu nem sei como é que eu sobrevivi Não sei como é que aconteceu nada Opa Aqui tem até um marketing O que eu vou comprar O que eu vou comprar Eita Tô careca Só sei disso Então Falou Galerinha E até O próximo vídeo E se vocês quiserem Eu posso até fazer uma maratona De vídeos Hoje mesmo Falou E se vocês quiserem